Play, fuck it on Yeah, yeah, yeah Música que eu sou um Yeah, yeah, yeah Ok, muito mano Yeah, yeah, ok Ok, ok, ok Se você tá precisando de swag, eu tenho Bitch, eu só me contento com o ballman Cada dia minha conta vai enchendo Vários atiradores na minha gang Eu sou black, fala muito, mas eu sou na internet Você não tem flor, você não tem step Basta de mexo, gasta de pet Basta foi, ela ama uma tracker Os meus manos, eles sentam flex Essa bitch joga em cima de mim Uh, uh, ela quer esprite Uh, uh, essa bitch, ela me chama de crush Eu amo essa nake, colab em constância E sim pra ser boy, ele é fake Mas tipo achar, isso não te torde, um badé Lico alto, tipo faz splash Loco comigo, porque eu tenho cash Dando essa amizade falsa Eu não ligo pra essa merda Eu vou trocar de bitch Porque essa me estressa Fiz car Yeah, oh, eu só tiro na tua testa Ok, baby Yo, oh, o Roku já chegou na festa Viralhães na UF Bitch, eu tô de balaclava Se tu pula no meu bloco Você vai ficar sem cara, mano Não quero fiti contigo, mano Eu nunca rimou de graça Bitch, eu acabo com teu flanco Me chama de fireman Às vezes isso é espetacular Me chama de spiderman Gang, 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 gang Ela quer dropar, então deixa Você é gang Pra ficar cansado com a merda Se você tá precisando de swag Eu tenho Bitch, eu só me contento com o Balmain Cada dia minha conta vai enchendo Vai rôs a tirador E não me agai Jornal đó José Tira Tira Tchau, tchau.